Boa tarde, estamos começando mais uma edição do Fala Doutor. Fala Doutor, esse é o programa de toda terça-feira aqui na Rádio Jornal em 107.1, também no Facebook, no YouTube e também no aplicativo. Fala Doutor, que traz toda semana um especialista de uma área para conversar, área médica, para conversar, esclarecer dúvidas aos nossos amigos da FM e também aos nossos internautas que acompanham aqui a nossa programação. E hoje o nosso convidado é o Dr. Luiz Carlos Chiapparini, clínico geral e também cardiologista na nossa cidade. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Gil. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente, para a gente poder estar respondendo à população as dúvidas, as perguntas mais frequentes. Doutor, vamos fugir um pouco da cardiologia hoje? Nós estamos em outubro e outubro é o mês do outubro rosa. É um mês de conscientização de extrema importância. Qual a importância de ter datas como essa para a gente poder debater e falar a respeito desse tipo de tema? A gente tem essas datas de alerta que são importantes para que as pessoas lembrem que tem que fazer a prevenção, né Gil? Então é lógico, a prevenção pode ser feita o ano inteiro, a gente não precisa esperar só mês amarelo, mês rosa, né? Mas é importante nessas datas, eu estava vendo uma reportagem esses dias, que as mulheres têm deixado de fazer um pouco a mamografia. Seja por dificuldade de marcar, seja por esquecimento, como tem acontecido com as vacinas, né? A gente está aí com risco de ter a paralisia infantil de volta ao nosso país. Então, essa era que a gente está vivendo, a era digital, né? A era de internet, as pessoas às vezes ficam muito confusas com muita informação que chegam a elas, né? Então, os movimentos de prevenção, de vacinação que vinham muito fortes, né? Estão começando a ter problema. Aqui na cidade mesmo, a gente não tem problema de oferta de mamografia, né? E às vezes as pessoas não marcam, deixam de marcar. Então é importante esses meses, né? De prevenção, para que as pessoas pensem, ó, realmente eu não fiz, deixei de fazer, estou atrasado, né? Às vezes é comum a gente pegar no consultório, às vezes a pessoa está há dois, três anos sem fazer os exames de prevenção, né? E a mídia também ajuda bastante, né? Na medida que ela passa a divulgar, passa a ter propaganda, né? Isso serve como uma alerta para que as pessoas realmente verifiquem se estão com seus exames em dia. Isso aconteceu muito na pandemia. Quando nós ficamos aí quase dois anos parados, as pessoas perderam a noção do tempo. Então, às vezes as pessoas chegam para a consulta, ah, faz seis meses que eu vim, não foi, às vezes faz dois anos, né? Então ela perde completamente a noção do tempo. Então eu acho extremamente importante, né? Que tenham essas campanhas, que a gente massifica a informação e também dê acesso aos exames para as pessoas quando procurem para realizar. Doutor, orientação para as mulheres aí, a gente está falando de prevenção de câncer de mama. Eu sei que não era especialidade do senhor, mas o senhor com certeza sabe informar a gente aí. Quais são as maiores incidências, como que acontece, como prevenir, além de fazer a mamografia? O câncer de mama é o câncer mais frequente nas mulheres. Apesar que a causa maior de mortalidade das mulheres é a doença do coração, viu, Gil? Elas ainda morrem mais do coração do que de câncer de mama. Será que é porque elas têm que aguentar a gente? Provavelmente, viu? Que é um fardo, né? E o câncer de mama é... O que a gente também vem notando de uns tempos para cá é que vem aparecendo uma idade mais precoce nas mulheres, né? Ninguém sabe exatamente por que isso acontece, está relacionado aos hábitos das mulheres atualmente, de trabalhar mais, ou de cigarro, ou pirônia anticoncepcional, o fator de estresse, a alimentação mais industrializada. Então, a mamografia é um dos exames, né? Nós temos o principal, né? O inicial é o autoexame, né? A mulher, como ninguém conhece seu próprio corpo, então, na hora do banho principalmente, fazer a palpação da mama, né? Então, notou alguma coisa diferente, um nódulozinho, um carocinho que não estava ali, né? Um pouquinho mais duro, procure o médico, né? Não fique esperando a prevenção. Depois, nós temos a mamografia, que é o exame que pode ser feito cada um a dois anos, dependendo da idade da mulher, né? Se o exame está realmente muito bom, muito normal, pode até espaçar um pouquinho. Tem o ultrassom de mama, que também pode ser feito para complementação da mamografia, às vezes tem a suspeita da lesão, não caracteriza bem. Você pode se fazer também a ressonância, que já é um exame mais sofisticado, né? Quando a gente tem muita dúvida. E depois vem os exames mais invasivos, né? Que é a punção, que a gente vai com uma agulhinha fina no nódulo. E tem também a biópsia, né? São passos que vão sendo dados de acordo com a necessidade. Mas o primeiro exame é a palpação. A própria mulher, na hora do banho, passa um pouquinho de sabão na mão, deixa ela bem lisinha e vai palpando as mamas, pelo menos uma vez por semana, né? Na hora do banho, para estar... E notou qualquer diferença, procura o médico, antecipa a mamografia ou faz ultrassom, para que a gente possa detectar esse câncer precocemente, né? Se a gente detecta o câncer precocemente, o que isso significa? Que o nódulozinho está bem pequenininho, menor que 2 milímetros, né? E provavelmente ele não espalhou. E aí a gente consegue fazer uma cirurgia não tão invasiva, tirando só aquele pedacinho do câncer de mama. Às vezes não precisa nem fazer químio, não precisa fazer rádio, né? E a evolução para cura é quase 100%, Gil. Se pegar na fase inicial, na fase precoce, a evolução para cura é muito alta hoje em dia com o tratamento e com os remédios que a gente tem. Isso é importante lembrar, né, doutor, que câncer não é sinônimo de morte, né? Pela tecnologia que nós temos hoje, não. Existe um... Lógico, o câncer, há uns anos atrás, a gente não tinha quimioterapia, cirurgia do jeito que a gente tem, radioterapia, né, localizada. Então, a doença evoluía muito rápido e o tratamento era muito agressivo. A gente não sabia o que era pior, né? Se era o câncer ou o efeito colateral do tratamento. Mas o câncer é uma das aulas, a oncologia, né, que trata do câncer, que é uma das áreas da medicina que mais evoluíram nos últimos anos, né? Tanto na cirurgia, quanto na parte de exames, de quimioterapia, né? Então, a gente tem progressos enormes. O único problema hoje da oncologia é o custo da medicação, né? Que a gente vê na mídia aí, né, a briga com os convênios ou para estar cobrindo o tratamento. Então, o grande problema hoje é o custo, às vezes, de medicamentos novos, que realmente é muito alto, né? Então, acaba, às vezes, inviabilizando no sistema público e no próprio convênio, né? Mas a medicina é interessante, né? Nas outras áreas, a tecnologia vai barateando o processo, né? Na medicina é o contrário, né? A tecnologia vai encarecendo o processo, né? Então, deveria ser o contrário, né? Porque o laboratório acaba incluindo ali no custo final da medicação todo o trabalho, todo o custo de pesquisa, desenvolvimento, né? As pesquisas são feitas, geralmente, por laboratórios privados que depois têm 10 anos de patente para estar explorando o remédio, né? Então, realmente, é um mercado muito difícil, né? Muito caro e isso tem trazido alguns problemas aí para atendimento à saúde. Doutor, o senhor falou de prevenção aí com relação ao câncer de mama. Mas, qualquer tipo de doença, se a gente tiver o diagnóstico rápido, precoce, a gente consegue prevenir e até evitar males maiores, né? Com todas as doenças, né, Ju? Tanto o câncer, as doenças do coração, qualquer doença, se você tiver um cuidado maior, né? Se você se cuidar direitinho, ela vai evoluir bem, né? Vamos pegar o caso aí da pressão alta, né? Do diabetes, que são doenças bastante frequentes, né? No nosso meio, né? O diabetes mal controlado, ele mata tanto quanto o câncer, né? Ele vai dar insuficiência renal, perda de visão, infarto, derrame, amputação, né? A gente vê pessoas perdendo membros por causa do diabetes. Então, às vezes a gente pensa só no câncer como uma doença agressiva. E não é, né? Toda doença mal cuidada, né? Sua esposa é pneumologista, né? Quantas pessoas que não cuidam da asma ou não param de fumar e de repente tem uma doença avançada, dependente de oxigênio, com limitação física importante, porque acabaram se cuidando, né? Então, a saúde da gente é o maior bem que a gente tem, né? A gente ganhou de Deus, né? É um presente. Então, a gente tem que cuidar para que a gente não sofra no futuro as consequências. Porque quando vem a sequela permanente, a gente consegue melhorar muito pouco, né? E às vezes, dependendo da doença ou do órgão, a pessoa acaba indo para transplante, né? Acaba... Você pega aí cirrose hepática, né? Que é muito causada por bebida alcoólica no nosso meio, né? Então, quantas pessoas não vão para transplante, né? Nós tivemos até um caso aí de Fazano, né? Que é aquele dono de restaurante de Otan em São Paulo muito famoso foi para transplante hepático por cirrose, né? Então, isso não depende de situação financeira, de classe econômica, né? O ser humano, dependendo da sua posição social, ele está sujeito à doença e à complicação, né? Porque às vezes eu tenho dinheiro que eu não vou me cuidar. Vai ter a complicação do mesmo jeito, né? Doutor, no começo o senhor falou a respeito de poliomielite, de paralisia infantil. Infelizmente, a gente está com 60% de cobertura aqui em Gatuba. No Brasil, até um pouco menor. O que está acontecendo com o ser humano que não quer ver o filho dele saudável? Alguma coisa está estranha nesse planeta? É, o planeta está meio doido, né, Gil? A gente, em todas as áreas, né? Não é só na saúde, mas o ser humano... Nós vivemos uma época que nós tínhamos pouca informação, né? A gente tem quase a mesma idade, você é um pouco mais novo do que eu, né? Mas quando eu era criança, a gente tinha... O sonho de toda a família era comprar uma enciclopédia. Não sei se você teve a Barça, né? A Barça. A Barça, né? Tinha uma outra também famosa. É, a coleção Conhecer. Conhecer. Então, as famílias, e era caro, né? E tinham os indivíduos que passavam de porta em porta vendendo, né? Não sei se aqui na Gatuba, na época, tinha, mas eu morava em São Vicente, na época. Então, eles batiam na porta, ofereciam, tinham um carnezinho. Então, era um... Era um motivo de orgulho da família ter uma enciclopédia em casa, né? E a gente ia buscar informação. Agora, vamos imaginar como enciclopédia, às vezes, ficava 10 anos, 15 anos sem ser reformulado. Quer dizer, então, muitas vezes a informação que tinha ali era defasada, não correspondia mais à realidade, né? Quando eu fiz residência na Unicamp, a gente estava começando a ter internet. Era ainda uma coisa muito experimental, poucas pessoas tinham acesso, a própria universidade não tinha acesso em massa. E tinha biblioteca, como tem hoje. As revistas vinham impressa dos Estados Unidos. Até sair lá dos Estados Unidos, pôr no correio, vim pra cá, às vezes demorava 20, 30 dias. Quando chegava a revista aqui, já tinha saído outro número lá, né? Aí a gente corria pra biblioteca, era uma fila enorme que tinha que reservar a revista, todo mundo queria. A gente xerocava, tinha o xerox, né? Que hoje em dia quase ninguém usa, né? E hoje é o contrário. Hoje você pega o seu celular, né? Você tem acesso a muita informação. E você recebe muita informação. Então, qual que é a dificuldade que nós vamos ter nos próximos anos? Você saber selecionar o que é bom e o que é ruim, né? Então, você entra lá no TikTok, por exemplo, né? Eu entro todo dia pra ver, porque é interessante até pra você ver o que tá acontecendo no mundo, né? Então, você vê cada barbaridade ali, cada coisa doida, né? Que a pessoa entende que aquilo é uma verdade, né? Então, eu acho que em relação à medicina, o que tá acontecendo hoje, é muitas pessoas tomando posição em função de vídeos, de comunicados que recebem via internet, sem base científica nenhuma, né? E aí cresce o movimento de não vacina, de não tomar o remédio, né? Só que isso traz uma consequência, não pra pessoa que tá decidindo, porque quando eu decido não dar vacina no meu filho, eu, particularmente, não tô sendo prejudicado, né? Porque eu já tomei a vacina. Eu tô prejudicando o meu filho, né? Então, essa é uma decisão difícil, porque eu tô tomando uma decisão pelo outro, que não tem ainda conhecimento o suficiente pra ter um arbítrio necessário, pra decidir se faz ou não faz, né? E eu posso condenar essa criança a ter uma doença crônica pro resto da vida, né? Então, a gente vê hoje com vacina, com remédio, né? Então, as pessoas não querem tomar remédio pra colesterol, porque tem na internet que causa um monte de coisa, então as pessoas não tomam, né? Tem uma dificuldade enorme pra elas aceitarem a medicação, né? Tem até um médico famoso aí na internet, eu não vou falar o nome porque é antiético, mas ele prega contra remédio de colesterol, prega contra uma série de coisas, só que ele é muito famoso, né? E as pessoas acreditam, né? Levam isso a sério, né? Na realidade, as pessoas, muitas pessoas que estão na internet hoje, o objetivo maior é ganhar dinheiro, né, Gil? Porque cada vez que você clica no site dele, você acessa um vídeo de YouTube, ele tá ganhando alguns centavos ali naquele acesso, né? Centavo de dólar, né? É, então, na realidade, as pessoas querem criar polêmica pra ter acesso e ter um rendimento financeiro, né? Eu ainda sou um médico tradicional, né? Minha formação é tradicional, né? E eu acho que a gente tem que ter um respaldo científico. Lógico que a ciência não é exata, ela não vai acertar em tudo, né? Mas você pega as gotinhas da parede infantil, né? Protege, né? A gente ainda conhece pessoas da nossa idade, né? Ou, às vezes, um pouco mais velhas, que têm parede infantil. Você deve conhecer, né? As pessoas que mancam, que têm deformidade no braço, na perna, né? Então, só que é uma sequela permanente, né? A gente até no jornalismo tem o Boris Casoy. O Boris Casoy, que tem parede infantil, né? Só que na época dele tem quase 90 anos, não tinha vacina naquela época. Não tinha, na época, a parede infantil, o surto, aqui, o tempo passa e a gente acaba não tendo essa memória, né? Nós não vivenciamos. Mas foi tão grave ou mais do que o Covid, né? Porque não tinha respirador na época, né? E a parede infantil, na fase aguda, ela dá uma parede do músculo respiratório. Então, quem quiser pesquisar na internet, tem os famosos pulmões de aço, né? Que eram um cilindro de aço grande, que a pessoa ficava só com a cabeça de fora e os membros, né? E ali criava uma pressão negativa, simulando um movimento respiratório. A pessoa ficava dias, anos, dentro daquele tubo de aço, né? Imagine isso, né? Então, realmente, eram umas cenas de horror, né? Então, quem quiser pesquisar e colocar pulmão de aço na internet, aí vocês vão ver a consequência de não tomar a vacina para a parede infantil. A parede infantil que na minha cabeça é só a perna. Então, não é só a perna o problema. Não, a maior taxa de mortalidade da parede infantil é a parede de músculo respiratório. A pessoa não está consciente e não consegue movimentar o peito para respirar, né? É como se ela tivesse uma lesão medular, né? Que é a pessoa paraplégica, né? Então, é grave. O que a gente vê na rua que tem as sequelas de perna e de braço são sobreviventes. São pessoas que tiveram a parede infantil na forma leve, né? Os que tiveram na forma grave morreram. É uma loteria que não vale a pena jogar, né? Não vale a pena jogar. E o que custa tomar duas gotinhas? Uma gotinha, duas gotinhas, né? Não custa nada, né? É uma loteria aí que não vale a pena jogar. E é uma vacina que está testada, né? Tudo bem, tem a polêmica da vacina do Covid, que foi uma vacina rápida, tem efeito colateral. Mas a vacina da polio tem 60 anos, né? Quer dizer, então... Vacina testada, experimentada, né? Então, não há motivo para ter preconceito contra ela, né? A gente até chegou a fazer uma matéria aqui no nosso jornalismo, dizendo que chegou um ponto de... Quase zeramos os casos. Foi 99%. Zerou. Mas aqui na América Latina, nós temos paralisia infantil. Se você for para a Venezuela, se você for para alguns países aqui da América, tem caso ainda de paralisia infantil. Então, estamos muito próximos, né? Na fronteira, né? E com essa onda migratória que nós estamos tendo, da Venezuela, do Haiti, né? De outros países, né? Não é preconceito, viu gente? Pelo amor de Deus. Mas são... São pessoas que podem trazer o vírus. Porque o que acontece? Tem pessoas que têm o vírus da paralisia infantil, mas não manifestam a doença. Como tem gente que tem Covid e não manifestam o Covid, né? E a paralisia infantil vai pelas fezes, né? Então, vai contaminar a água, vai contaminar o solo, pela mão, né? O mesmo sistema do Covid, né? Mão, contato, comida, né? Então, se você tem um indivíduo assintomático com paralisia infantil no meio da gente, olha quantas pessoas ele vai contaminar, né? Até a gente descobrir, né? Correr atrás, começar a ter os sintomas. Nesse levantamento que nós fizemos aqui para essa matéria, chegou o número de 98% de cobertura vacinal no Brasil. O ano passado já ficou em 70%. E esse ano está mais baixo, né? Então, está cada vez piorando. E a molotaria aqui não vale a pena. Eu acredito que esse preconceito com a vacina do Covid acabou contaminando um pouco as outras vacinas, né? Nós estamos tendo catapora de novo, estamos tendo sarampo de novo, né? Doenças que estavam praticamente extintas, né? Do nosso meio, a gente está voltando a ver. É, infelizmente aí, temos que pensar um pouquinho mais na saúde nossa e dos nossos filhos, nossos avós também. Todo mundo, né? Todo mundo tem que ter essa atenção aí. Doutor, vamos falar um pouquinho de cardiologia. Vamos falar de prevenção, que acho que é importante prevenir do que, diz a minha avó, prevenir do que remediar depois, né? Para a gente prevenir pressão alta, qual a dica que o senhor dá para a gente? Prevenção, é assim, já começa logo cedo, atividade física, pouco sal na comida, pouco alimento industrializado, manter o peso adequado, né? Evitar medicamentos que possam estar aumentando a pressão. Então, pílula anticoncepcional, principalmente nas mulheres, é um fator de risco para a pressão alta, né? Importante. Corticoide, né? Que é de prospan, beta-30, predinizona. Às vezes a pessoa usa isso de uma maneira exagerada, anti-inflamatório, né? O estresse, né? Falta de sono, apneia do sono também é um fator de pressão alta, né? Então, a gente tem uma série de fatores no dia a dia que a gente consegue... É interessante que população indígena não tem pressão alta, né? E aí o índio vem morar na cidade e ele fica hipertenso, né? Então, tem um fator ambiental muito forte, né? Tem um fator genético, mas tem um fator ambiental que atua de uma maneira muito importante, né? Então, a gente costuma dizer que é uma doença das cidades, né? Da civilização, né? Uma doença moderna, assim como o diabetes, né? Então, você pega o índio, por exemplo, ele tem muito pouco diabetes, né? Tem pressão alta quase nada, né? Porque o estilo de vida, a alimentação, o jeito que leva a vida, né? Então, nós estamos tendo uma epidemia de pressão alta e diabetes no nosso meio, né? Pela primeira vez na humanidade, essa nova geração que está vindo agora vai viver menos que os pais. Pelo aumento das doenças, pela falta de atividade física. Hoje é muito difícil você pegar crianças hoje que façam atividade física. Muito difícil. Não fazem quase nada. Então, por isso que é importante já colocar a criança em algum tipo de atividade desde pequenininho. É, e a gente tem pego muita criança já com problema de colesterol, triglicérides, taxa de açúcar elevada, coisa que não existia há uns anos atrás, né? Então, pelo estilo de vida, hoje o que é? É celular, tablet, computador. Em vez de fazer esporte, eles jogam por computador. Tem os atletas do videogame agora, né? Que ganham muito dinheiro até, né? São profissionais, né? Mas ficam sentados o dia inteiro, né? Então, aquela coisa que a gente tinha de jogar bola, pipa, papagaio. A gente ainda vê muito isso nas periferias, né? Então, as periferias das cidades ou os bairros mais pobres, eles, felizmente, ainda tem essa atividade que é saudável, né? Então, às vezes, pela carência financeira, as pessoas acabam mantendo o hábito de vida mais saudável, né? Então, o que é interessante, né? Doutor, uma dúvida pessoal. Quem tem pressão alta, vai ter infarto ou uma correlação? Tem uma chance maior. Tem uma chance de 30%, 40% maior se não se cuidar. Tem uma chance maior de ter infarto, morte súbita, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, né? Se a gente for lá na hemodiálise DOC, a grande parte dos pacientes que estão lá é por pressão alta e diabetes. A grande maioria dos pacientes que estão dializando hoje, né? Nossa, interessante. Eu não tinha essa relação. A grande maioria. Então, o problema cardíaco pode afetar todo o bambuco, afeta o organismo. Afeta tudo, afeta tudo. O grande problema da pressão alta é que a pessoa vai se acostumando com a pressão alta. Então, ela acha que é normal. Às vezes, o organismo vai se adaptando e, às vezes, ela está com 20 por 12 e não está sentindo nada. E aí, ela toma o remédio, a pressão abaixa, ela passa mal porque a pressão caiu. Ela fala, mas estava bem sem remédio, toma o remédio e passa mal, aí ela para o remédio. E o senhor consegue ver muito no consultório isso? Vejo muito isso. No retorno, ela fala, mas não sentia nada, agora o senhor deu o remédio, eu estou sentindo tontura, estou sentindo mal-estar. Isso é sinal de que a pressão está abaixando. Quanto tempo o corpo, em média, demora para adaptar essa mudança de padrão? Depende muito das pessoas, mas, geralmente, de 30 a 60 dias, que é um tempo adequado para o organismo se adaptar à medicação, parar com o efeito colateral. E outra coisa também que é importante é a gente abaixar a pressão devagar. Às vezes, a pessoa vai na consulta hoje e amanhã ela quer que a pressão esteja normalizada. Então, o ideal é ter paciência. O remédio demora duas semanas para ter um efeito adequado. Então, é lógico, se o paciente está em uma crise hipertensiva, com sintomas, é diferente. Mas, se o paciente está assintomático com a pressão alta, a gente entra com o remédio e avalia em 10 a 15 dias. Se precisar, reajusta a dose do remédio. Não é que vai começar hoje o tratamento e amanhã tem que estar normal. O ideal é que ela vá abaixando de uma maneira gradual para que a pessoa se acostume e tenha pouco efeito colateral. Então, tem uma dica importante. Tenha atenção. E paciência. E paciência. Não espere os 60 dias aí para... O nosso maior concorrente é aquele aparelho de pressão digital. Aquilo é eficiente ou é uma ilusão? Eu comparo aquilo como uma arma, tá, Gil? Depende de quem usa e como usa, né? Então, pode ser tanto para o bem. Às vezes, se a pessoa não está preparada para usar ou se ela é muito ansiosa e fica medindo. Tem gente que mede cada 10, 15 minutos, né? Então, acaba atrapalhando, né? Então, a gente... Agora, se a pessoa é tranquila, sabe medir, não fica estressada com o aparelho e mede uma vez por dia, a cada dois dias, não tem problema. Agora, se a pessoa é ansiosa, tem jaleco branco, né? E aí, é muito comum, começa a medir, já dá alta numa primeira medida, a média segunda vem pior ainda e a terceira medida já está no pronto-socorro lá, batendo no OK para passar em consulta, né? E aí, chega lá, o número é bem baixo. Diverendo daquilo que está mostrando. Piora, né? Às vezes piora. O estresse faz a pressão ir subindo cada vez mais. É uma falsa pressão alta, né? Porque a pressão é um sistema hidráulico. Então, se a gente está em repouso, ela baixa. Se a gente movimenta, ela sobe. Então, se eu estou fazendo um teste ergométrico, a gente considera normal até 20 por 10. Então, 20 por 10 é alta. Depende do que eu estou fazendo. Se eu estou correndo, se eu estou fazendo musculação, né? Então, a gente tem que interpretar a pressão alta em função daquilo que o indivíduo está fazendo. Eu estou com cólica renal, estou com enxaqueca. Não é uma boa hora para medir a pressão, né? A dor vai fazer a pressão subir, né? Então, o ideal é esperar passar a dor, né? Tirar a dor, deixar a pessoa em repouso depois. Vai ver se a pressão realmente continua alta. Mas esses aparelhos são confiáveis? Eu pergunto isso porque recentemente você conversou com o Dr. Edilson. Aqueles aparelhos de reloginho de ver som. Então... Ele diz que ainda não tem comprovação científica. Eu particularmente não gosto, né? Tem médico que gosta. Eu particularmente não gosto muito porque na prática clínica acaba criando mais problema do que ajudando. A pessoa espera para medir a pressão numa hora de estresse. É o contrário. Ela tem que medir a pressão na hora que ela está tranquila, relaxada, descansada, né? Geralmente fica uns 15 minutinhos sentadinho, deitado. Sentadinho, é isso. É igual o pessoal que reclama de tontura à noite. A pessoa está deitada. Onde a gente tira, levanta para ir no banheiro. Levanta rápido, vai dar tontura, né? Então, principalmente a gente que já está quase 50 anos, né, Gil? Quase 50 anos. Quase 50, né? Então, está deitado, vai levantar à noite, senta na beira da cama, espera um pouquinho, né? Firmou, sentiu bem, aí levanta, né? Se tem problema visual, né? Se não enxerga bem, deixa uma luzinha do corredor acesa, né? Para quem não enxerga bem e está muito escuro também vai dar tontura, ela se perde, né? Vai tropeçar em alguma coisa. Deixa o caminho que você está acostumado a fazer sem tapetinho, sem móvel, sem mesinha, sem cadeira, né? Porque a maior parte dos assistentes acontecem à noite, né? Principalmente na hora de ir no banheiro, né? Então, tem mais uma dica interessante aí. Em casa, nos corredores, eu coloquei sensor de presença. Então, se eu estou passando, vai acendendo tudo. É, tem que ter alguns cuidados, né? Então, a gente tem que ir se adaptando, né? Pessoa mais frágil, o banheiro tem que estar adaptado, né? Você tem que ter o apoio do lado da bacia, tem que ter o apoio dentro do box. Se a pessoa tem um pouquinho de fraqueza muscular, põe uma cadeirinha de banho, toma banho sentada, né? Porque o risco de cair, o piso está molhado, tem sabão, né? Então, põe o apoio no box, põe o apoio do lado do vaso sanitário, né? A cama, se a pessoa... O que é muito comum é o idoso cair da cama, né? Hoje eu atendi uma família com o idoso cair da cama à noite, né? Então, coloca a cama grudada na parede, né? Ou, se não tem como grudar na parede, coloca uma guarda do lado da cama. São coisas que a gente tem que ter cuidado, né? A gente vai envelhecendo e coisas que uma idade mais jovem não oferecia um perigo, com o tempo acaba oferecendo. Fala, a cama é baixinha, mas se eu cair da cama a meio metro e bater a cabeça no chão, pode fazer um estrago violento. Posso quebrar uma perna, posso quebrar um braço, né? E isso é muito frequente, né? Os acidentes noturnos com idosos são muito frequentes e às vezes trazem consequências muito graves, né? Tem mais uma dica do doutor aí pra você que tem algum idoso na sua família. Tenha esses cuidados aí que são importantes, né? Outra coisa que dá muito acidente é fazer café, né? Porque a pessoa põe água pra ferver, aí ela põe a térmica, aí põe o coadorzinho em cima da térmica, aquilo tudo solto e pega água fervendo e vai virar em cima do coador, né? Então a chance daquilo tombar ou cair por cima é muito grande, né? Então tem essas cafeteiras elétricas, né? Que você liga, ela faz tudo sozinho, você não precisa... A gente pega muita queimadura por café, bastante, né? E queimaduras graves, né? Tá, então, a gente tá caminhando pro final aqui, nesse período de horário eleitoral, a gente tem o programa reduzido em função do horário eleitoral. Então, nós vamos caminhando pro final, encerrando aqui, pedindo e agradecendo o doutor Luiz Carlos Chiapparini por ter participado com a gente hoje do Fala, Doutor. Mês que vem, o doutor volta a falar aqui com a gente, aí já fora do horário eleitoral, a gente já vai ter mais tempo pra poder conversar aqui e trazer mais dicas e orientações pros nossos amigos do Facebook, do YouTube, do aplicativo e da FM107.1. Doutor, muito obrigado pela sua participação conosco e até o mês que vem. Vamos sim, mas que vem a gente faz o programa mais longo e o pessoal tá cobrando um cafezinho, viu, Gil? Do outro programa, nós fizemos com a xiquinha do lado, mas tava vazia, né? É, pois é. Né, Rosi? A Rosi tá aqui comigo, né? Tem o cafezinho que o Rodrigu fez às seis e meia da manhã. Esse café é pra espantar a visita, né? Esse é pra não voltar mais, né? Vem uma vez e... Nós vamos trazer, né, Rosi? Um pãozinho, né? Um bolinho, vamos fazer um... Vamos fazer um café aqui junto ao ar aqui. É isso aí, obrigado, doutor. Então até novembro. Vamos sim, se Deus quiser. Obrigado por tudo e um abraço a todos.